A vitória é vitória. Lógico que dá um aperto no coração, porque a alegria do Foreste no pódio também era contagiante. Um menino que tem lutado muito para fazer o pódio, para se recuperar, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, tem regra e regra tem que ser seguida. Tinha uma foto bem visível, a luz acesa, então eu sinto muito e fico aberto para a vitória, que ela é sempre bem-vinda. A gente está aqui para isso, para se divertir, para fazer o que ama, mas, acima de tudo, ter velocidade. Então, lutar por ela é sempre muito bom. Legenda por Sônia Ruberti